Existe uma época do ano que tudo ganha brilho. As casas ficam iluminadas, a árvore é decorada e todo mundo fica juntinho. Nós escolhemos nossas melhores roupas e nos preparamos para receber toda a família. Vovó me disse que nesse dia comemoramos o aniversário do filho do papai do céu. E como ele ama todos nós, todo mundo comemora junto com ele. Por isso, nesse dia, todos se dão bem e ficam felizes. Minha parte favorita é quando nos abraçamos e saímos para ver o céu e fazer um pedido especial. E eu sempre peço para todo dia ser Natal. Para 2024, desejamos que você não espere o Natal chegar para se conectar com o que realmente importa. Feliz Natal e um próspero ano novo. FTD Educação. Conectamos histórias, construímos futuros.